oi gente maravilhosa é gente nós hoje compramos umas coisas e a gente nem levou o celular pra gravar porque não tava muito planejado né amor a minha mãe o Fabiano hoje não tá querendo aparecer não porque eu tô com a boca machucada é eu briguei na rua é gente é porque ele tem como fala tá nem seu nome desse nome é herpes lá no instagram o povo já tá sabendo viu vocês não saem lá não tá sabendo então não saem lá nervosias demais ou ansiedade demais né amor é que causa isso isso aí então a gente não levou o celular pra gravar pra vocês mas aí a gente chegou e resolveu gravar pra vocês pra mostrar o que a gente comprou tá bom ah e também depois que eu mostrar aqui pra vocês eu vou mostrar um pouquinho de eu me arrumando e a gente vai no cinema né amor aí a gente mostra um pouco lá pra vocês também do cinema vai mostrar se arrumando mas vai mostrar o look também né é coisa rápida tá gente não sei que vocês não gostam muito de ficar mesmo de mostrar eu me arrumando e tal só mostrar que eu vou fazer rapidinho e o look é nós compramos primeiro verduras aí aqui tem abobrinha aqui tem uma romã que eu comprei pra ver pra ver no caso eu já sei né como que é romã na roça onde eu morava tinha romã dois pêssegos que eu gosto aqui tem giló que o Fabiano gosta e eu não tem duas mangas tem uma meio verde e outra mais madura a gente como manga com comida gente vocês já comeram manga com comida aqui tem um chuchu abacaxi isso aqui é batata aipo ou cenoura amarela como vocês quiserem chamar cada um chama do jeito né e aqui tem tangerina pra fazer suco que banana essa aqui é banana maçã e essa aqui é a banana prata porque eu adoro banana minha fruta preferida aqui tem cebolas aqui tem tomate eu não gosto mas o Fabiano gosta e ele come um por dia como vocês já sabem a maioria de vocês aqui tem laranja pra fazer suco que tem maracujá e aqui tem limão aí essas coisas aqui tem o ovo também ah tá nossa como é que tá o ovo esse aqui é o ovo que a gente comprou no mesmo lugar que vende as verduras e ele tá assim porque eu trouxe ele assim na sacola não sei como não quebrou né mas tudo bem então essas coisas aqui que eu mostrei agora deu 63 reais e alguns centavos lá não tem notinha então nós não sabemos os centavos e esquecemos né amor e essas coisas a gente comprou no sacolão e trouxemos de uma vez aí depois a gente foi no supermercado e aí no supermercado foi aquele que a gente fez aquela compra vou deixar aqui no card pra vocês e aí no supermercado a gente comprou duas caixas de leite vocês devem estar olhando aí já ter visto antes e pensaram mas como assim gente vocês fazem estoque de leite? sim tava muito barato né amor é tava muito barato no supermercado de promoção aqui na Serrano no supermercado mais famoso tava 2 reais né aí saiu 1 em 70 e 9 é naquele que a gente foi nas compras de atacado é de atacado aí a gente bebe muito leite muito assim a gente bebe todo dia de manhã o Fabiano bebe um copo grande né amor é e eu bebo um copo de vidro normal mostra o copo de vidro ele bebe nesse copo aqui gente nem todo dia né amor mas é quase todo dia quando é nesse é naquele vidro esse? é e eu bebo nesse aqui normal aqui ó e as vezes ele bebe de tarde né e as vezes eu também mas só de vez em quando nem sempre e por que que essa caixa, essas caixinhas estão bem cheitas amor? então deixa eu explicar tem muita gente, muita gente não algumas pessoas ficaram com dúvidas naquele vídeo das compras como que a gente levou as coisas a gente não mostrou a gente não contou porque a gente foi de moto né de bis não sei se deu pra ver mas acho que não a gente foi de bis e aí a bis tem o baúzinho aquelas compras a gente levou tudo na bis eu mas o Fabiano tava até olhando um táxi né amor pra ir pra trazer a gente em casa só que aí a gente falou não vamos levar de bis mesmo o Fabiano falou né eu amor vai ficar muito pesado meu Deus você falou que era impossível eu falei isso vai ser impossível aí nós foi tufiando tufiando como diz o Fabiano eu falo enfiando eu falo tufiando eu aprendi com ele aí foi enfiando negócio dentro do baú e foi até caber a gente arrumou bem arrumadinho o Fabiano arruma né amor foi meio tancada e espaço né é e colocou e carregando coisas nos braços e o Fabiano carregando nos braços e no guidom da moto também aí a gente trouxe aquelas compras tudo pra casa de bis sem brincadeira nenhuma aí hoje eu coloquei quase tudo no baúzinho esses leites né amor é e coloquei também algumas outras coisas aqui é aham e os outros leites a gente colocou em sacola esse leite ele trouxe assim naquele espaço que tem na bis na frente assim e o resto ele trouxe um pouco no guidom e eu trouxe duas sacolas no braço foi muito mais fácil do que a compra porque a compra foi muito mais coisa né o que mais a gente comprou por que você não fala os preços preços cada um é gente então vou falar o preço de cada um pra vocês aí o leite deu 21 e 48 cada caixa nossa achei muito barato porque tem lugar que é muito mais caro sai muito mais caro mas já comprou o leite às vezes 40 reais e tantos reais 40 reais a caixa gente e nós já tentamos comprar leite de caixa de saquinho porque é mais saudável só que não dá pra comprar a gente não consegue porque ele vence em 3 dias então todo dia tem que ir no supermercado comprar de leite pra repor o leite né como a gente bebe muito então fica de caixinha mesmo morrendo aos poucos infelizmente então o achocolatado estava em promoção o achocolatado do Fabiano Nescau no caso porque é só o Fabiano que toma leite com Nescau eu gosto de Todd a gente não comprou o Todd porque já já fizemos o estoque já fizemos o estoque de estar na promoção comprou 6 Nescau custou quantos? custou 7,99 cada e geralmente o Nescau é quase 12 reais então por isso que a gente compra um monte a gente olha a data que vai vencer pra ver faz mais ou menos as contas pra não perder gente e vocês aí preferem Todd ou Nescau? fala aí pra gente ou prefere qualquer coisa tanto faz e que mais? os cocos que foram 2,99 cada um comprou 2 é carne que foi 20 reais e 2 centavos e carne que é? chão de dentro de bife esse aqui que eu gosto de passar na casa no banheiro foi 2,78 gente essa maria mole aqui ó foi 1,99 beijo condensado foi 2,99 tá? é uma promoção também o pão de queijo foi 2,38 achei bem barato por isso que eu comprei pra experimentar vamos ver se é bom acho que eu já falei pra vocês que nós não fazemos compras do mês a gente fez aquele vídeo só pra gente mostrar pra vocês o que a gente compra de vez em quando deixamos algumas coisas faltar pra comprar mais acumulado então é por isso que a gente compra esse monte de coisa vocês podem pensar mas vocês não fazem compra do mês então vocês compram os negócios tudo mais caro porque é bom fazer compra tudo junto né amor? tem gente que pensa assim né? é aí mas não a gente sempre pega na promoção tem um supermercado aqui que ele manda folheto pra gente jornalzinho e aí a gente só vai nele quando tem promoção é sacanagem que a gente faz mas a gente só vai lá quando tem promoção aí a gente sempre pega as promoção se tá faltando alguma coisa a gente vai lá compra uma unidade espera promoção pra comprar várias unidades e guardar então por isso que eu acho que compensa bastante você que que você acha? também acho e a gente não consegue tipo acabar com todas as coisas de uma vez pra ir lá fazer uma compra do mês né? então vamos lá se arrumar comigo vai pro cinema então gente já tomei banho tô vermelha assim porque eu esfoliei o rosto com açúcar tá? e agora eu vou me maquiar aqui vou fazer uma coisa muito rapidinha basiquinha só pra tampar essa vermelhidão mesmo e a gente já tá saindo enquanto isso eu vou conversando com vocês antes da gente ir lá desculpa se eu não olhar pra vocês que eu tô maquiando antes da gente ir lá o moço de lá me chamou no instagram e falou assim que gostava muito do canal e tal e falou assim que um dia podia ver com o chefe lá no cinema se a gente podia gravar na parte interna aí pra ser bem sincera eu nem liguei sabe? eu pensei ah será? aí a gente passou a conversar e tal e eu gosto dessas coisas de edição de tecnologia aí ele me chamou essa semana e falou que realmente o chefe tinha deixado aí que eu nem tinha pedido ele é tipo assim nem tinha falado ah tá pede o chefe e tal aí ele falou ó o chefe deixou quando você for ir no cinema você me avisa aí eu já tinha falado com ele na semana que eu ia no cinema aí ele falou assim ah então tá aí ele falou a receita apagada não tem problema acende ah gente ficou mais claro aqui porque tava só uma iluminação acesa e agora o Fabiano chegou aqui viu a outra apagada que eu tinha esquecido de acender por isso que fez diferença aí com certeza então aí ele foi e falou assim tá então você vai vir aqui então tá bom aí ele foi e viu com o chefe dele sem eu pedir ele e falou assim ó vocês podem gravar na parte interna vou levar vocês lá e mostrar pra vocês aí eu falei nossa que legal né aí eu falei nossa ele tá querendo mostrar nós e tá empenhando mesmo e a gente nem se conhece pessoalmente gente aí eu não sei se eu falei o moço trabalha no cinema aí a gente vai lá a gente já ia pra assistir o filme e a gente vai pra mostrar a parte interna também pra vocês aí vamos ver o que vocês vão achar né aí vocês me falem aí nos comentários quando vocês verem o que vocês acham tá bom? a gente vai ver a gente vai ver o filme Animais Fantásticos a gente já viu o primeiro e vamos ver o segundo agora é a continuação ai gente Fabián falou que não queria aparecer vai ter que aparecer né porque se ele não aparecer vocês vão brigar comigo amor vem aparecer eu não gosto de aparecer não amor ah não gosto ficar aparecendo é ruim humm gosto sim buuuu apareci gente olha o que eu falei ó por isso que eu não tava querendo aparecer minha boca tá toda ferida é eu perguntei se ele me deixava passar base pra tampar eu não quis deixar não eu sou original humm eu sou falsa então quando eu tô de maquiagem você não é 100% original não não é mesmo não ai você vê o meu ouvido mas eu faço uma make leve gente eu não sou exagerada só pra festa que acho que uma vez eu pesei muito na maquiagem aquele muito que tem gente que não acha sabe porque eu nunca gosto de coisa exagerada pra vocês tem noção eu não tenho coragem de colocar os cílios postiços então e eu já coloquei e retirei no dia do meu casamento eu coloquei a mulher colocou em mim eu falei não gostei não pode tirar daí o menino ficou estranho parece uma pata de aranha na minha cara e tá feio tá feio tá muito falso aí eu fui e falei pra tirar e pronto acabou pronto acabou amor escolhe minha roupa aí que eu vou nem nem porque duas horas depois passando máscara de cílios agora tô pronta e só falta passar esse aqui eu comprei esse cacauzinho gente eu adorei ele vocês já usaram? meninas e meninos meninos acho que não usa com cor né mas não sei vai dar uma corzinha bem natural eu acho que eu sou a pessoa mais rápida pra fazer maquiagem levinha na vida né amor? ele deve falar muito baixo né gente ele não tá acreditando ele não tá concordando comigo falou falso agora ah gente eu tinha passado primer pra maquiagem antes tá então tudo bem tudo pronto e esse é meu look super simples gente gente a gente vai super simples que o cinema daqui é simples tá bom? agora deixa eu mostrar a Fabiana é o jeito que ele mostra ah tá não vejo a boca de longe nem tá dando pra ver amor depois você não tá normal olha virilinha Gabi deve desse tamanho vai aparecer a boca desse tamanho oh exagerada olha gente eu tô toda vermelha e a Fabiana tá todo preto amor você foi bem onde tá o brinquedo sujo da Tiffany tem que ser aqui ó ah gente vocês sabem né que realidade gente nós chegamos aqui no cinema e essa aqui é a moça que eu falei ó é gente linda é o Jefferson ele tem 15 anos né e essa é Mara não tem vou deixar eu também achei nas graças vou deixar o instagram dele aqui ó e agora a gente tá aqui na área de produção ó projeção projeção produção sei lá esse aqui é o? é Dinho é Dinho fala aí um pouquinho como funciona prazer gente boa noite vou contar pra vocês vou fazer um resumo de como que funciona o cinema hoje porque antigamente o cinema era em película hoje não hoje é todo digital o filme chega pra gente direto da distribuidora a gente tem um contrato com todos os distribuidores do Brasil e esse aqui é da Warner aí ele chega no HD e a gente faz o ingeste dele no arquivo dele no projetor o ingeste seria baixar o filme a gente baixa ele no projetor a distribuidora fornece uma chave pra liberar o filme ele roda uma semana caso a gente queira rodar ele mais uma semana eles liberam outra chave sem essa chave o filme não roda aqui é o projetor que ele tem uma lâmpada de 2.000 watts e este é o processador é onde que ele vai eu vou montar o filme escolher as esse aqui é só um espelho dele vou escolher os trailers então tem toda a listagem dos filmes que eu vou baixando dos trailers eu faço um pré-programa qual os trailers que eu quero qual os comerciais e na hora da sessão é só dar um play eu seleciono o filme que eu quero por exemplo Animais Fantásticos é o que a gente vai ver? isso eu dou abrir aí já tem toda a playlist ele vai tem os comandos que ele vai mandar ligar a lâmpada ele vai escolher a lente própria porque tem lente 3D lente que não é 3D ele abre o foco e já manda a imagem pro projetor aí o restante o projetor já faz todo automático não tem mais hoje a gente não tem preocupação nenhuma ao final da sessão ele já desliga a lâmpada e ele tem até uma programação pra acender a luz do portanto dentro da sala então a gente não tem mais preocupação nenhuma eu achava que os 15 minutos que vocês pediam era pra voltar a película quando era a película ele realmente fez terminava o filme a gente tinha que tirar ele deslocar ele pro projetor rebobinava pra começar uma nova sessão ou se não trocar o filme sempre tinha que rebobinar ela não tinha como tirar ela sem rebobinar agora não agora já é todo digital é super fácil então não dá não dá muito trabalho e eu até agora em minha pessoa ela falou que tinha 15 minutos de intervalo e essa não é vai eliminar a película a gente dá uma reparada na sala então a hora que eles pedem uns 15 minutos de intervalo é só pra tirar as coisas a gente dá uma limpezazinha na sala tipo todas as circunstâncias que os humanos fazem que os humanos fazem que nós fazemos que também fazemos não, o prazer é ter então é só isso mesmo aqui já fica tudo pronto muito fácil muito fácil agora a gente vai lá assistir o filme e comer pipoca depois vocês vão o que vocês acharam tá bom gente chegamos em casa e aí o que vocês acharam lá dos bastidores do filme lá? como fala? vamos falar que por trás das telas é por trás do projetor é muito legal é eu achei bem legal também então como eu disse pra vocês né o Jefferson falou que ia falar com o chefe e tal e aí eu não fiquei assim impressionada é que nem vai falar não aí ele realmente falou e a gente foi lá conhecer e aí? aí foi legal assim pode ter gente que não achar legal mas eu achei bastante legal tipo assim é uma coisa é uma coisa nova né que a gente não conhece e tipo quem nunca viu também vai ver aí tipo assim quase real né lógico que não é real que você quiser você pode caçar na internet e achar né e talvez você pensar mas por que você não mostrou lá outro lugar no cinema lá? tem um vídeo lá e gravamos lá também né amor? eu vou deixar aqui no card é aqui e a gente não mostrou que a gente ficou conversando com o rapazinho aí depois a gente foi embora e nem lembrou de gravar tem vezes que a gente começa a conversar assim e a gente nem lembra né e também gente é o filme que a gente viu no outro vídeo é não era 3D e esse era 3D então eu até cheguei a gravar duas cenas né amor? e a gente chegou em casa e reviu as cenas reveu as cenas e ficou péssima não deu pra ver quase nada por isso que eu nem coloquei aí pra vocês viu? então foi isso aí ó espero que vocês tenham gostado viu? fala aí abaixo o que você achou? é tem os bastidores lá eu falo bastidores e comenta aí se você já viu animais fantásticos e também comenta o que vocês acharam da compra é isso tava até esquecendo da compra o que vocês acharam da compra? ficou caro? ficou barato? é eu não falei mas eu coloquei o valor total né já passou então coloquei o valor total na tela então tchau 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 beijo você aí já assistiu todos esses vídeos? se não corre lá e assista continua aqui no canal comigo e se inscreva no canal é só clicar aqui nessa bolinha e inscrever-se Obrigado.